Boas pessoal mais um vídeo aqui começando acho que eu já tinha falado em algum vídeo anterior sobre uma máquina que estava chegando do Japão novamente né então aqui ó Japão você já pode imaginar o que pode ser né daqui eu comprei uns três meses eu já fiz esse trâmite no passado vocês já viram aí um vídeo que tá aqui em cima um outro unboxing que eu fiz da mesma forma participei lá de um de um leilão pela Jalce né que aquele é tipo uma site que ele você consegue acessar Yahoo Japão e talvez até outros sites de leilão mas aí você consegue fazer em inglês né eles fazem os trâmites também eles cobram um percentual deles né porque eles eles recebem o aparelho despacham para o país então eles têm todo um esquema essa Jalce entra aí Jalce.com e eles são meio que um proxy alguma coisa assim não sei como que chama esse tipo de serviço mas eles eles fazem esses trâmites aí aqui então esse é um unboxing dessa máquina um problema aqui que sempre chega no Brasil não é a primeira vez eu já vi máquinas de há 10 anos atrás pessoas fazendo um unboxing e reclamando isso aqui no Brasil né no Brasil eles querem fazer eles querem fazer não sei se eletronicamente eles não tem como visualizar o que tem dentro para poder até mesmo achar que agora estão achando tudo né agora Brasil virou o Master da taxação então o que que acontece aqui já acontecia mais de 10 anos e eu já vi um vídeo que já aconteceu mesmo no passado os agentes aqui não sei se é da receita dos correios é alguém que vai taxar fura meio que aqui para entender que tem aqui dentro tanto é que teve uma vez aí que é o que foi reclamado até em 2009 eu acho foi um micro da Tand em alguém alguém da comunidade retrô falou que nessa daí eles enfiaram um pedaço de pau alguma coisa aqui que terminou quebrando o teclado quebrando a carcaça do Tand e a pessoa teve que fazer um processo um procedimento aí para recuperar espero que não tenha nada acontecido nesse porque de verdade eu acho que não aconteceu absolutamente nada porque aqui ó o japonês que mandou isso daqui nossa ele colocou bolha de aqueles plástico não é bolha né aqueles eu não sei como se chama um plástico bolha mas aquelas bolhona e cheia assim sabe ele envolveu bem mesmo bem protegido parece que esse micro aqui o histórico dele aqui já tinham dado um lance nele e o vende o comprador não marcou com a com a com a responsabilidade terminou que é o a pessoa que vendeu lá no Japão colocou de volta né fez postou de volta o item e eu arrematei né foi bem caro na verdade foi bem caro mesmo assim porque no Japão já ficou caro porque as taxas da jalsa e tudo mais ficou uma nossa foi bem caro e aqui chegou no Brasil taxaram ainda mais um pouco eu achava que iam taxar em mais de 100% só taxaram em 70% é uma piada aqui né mas vamos fazer esse unboxing aqui e sei lá não sei se a que é online aqui já direto para vocês verem aqui eu vou tentar ver se eu faço eu vou tentar não danificar a máquina eu acho que não tem como danificar por aquilo que eu falei a pessoa ela ela fez muito bem isso aqui vamos ver aqui ó eu fiz aquele unboxing do outro que eu mandei o vídeo aí foi mais ou menos mesmo molde aqui aqui ó tá bem feito vamos ver como que tá vamos ver se eu não comprei um tijolo né por então quatro meses eu acho que ele tá viajando tinha o express eu é bem mais rápido o express dura uma semana porém você paga muito mais caro e já tava caro isso daqui eu não queria gastar mais caro ainda então eu optei por fazer o mesmo que eu tinha feito anteriormente que foi que foi via navio via navio e funciona olha só vamos ver ó por isso que não isso daqui não deu problema por conta de que a hora que eu não sei como que o cara fez essa parte de bolha aqui mas é bolha mesmo naquele próximo bolha meia-boca depois a gente abre isso daqui é um mouse aquilo que ele é um mouse vamos ver e chove aqui vamos ver se eu consigo abrir e é seu eu vou eu vou fazer arte aqui depois eu abro isso aqui é um vamos ver um outro tipo com o mouse tá o mouse deixa eu tentar aqui os desse o seu pará de để aí ó pra você e o ópa ok eu vou usar meio estranho mas vai ser assim ó ó e aí eu vou pegar o telefone de novo E boa, pronto, o mouse, ó, Sony, olha só que interessante, hein, mouse da Sony, ele já tinha reclamado, ele já tinha falado que a borracha já estava em uma fase de, aqui, ó, realmente ela está meio oleosinha, mas essa daqui dá para limpar, não é aquele, não é tipo esses produtos hoje que estão made in China, que o cabo vai ficando oleoso e não presta mais, esse aqui eu acho que dá para limpar, já deu para perceber que é um mouse bonito, né, vamos ver aqui, agora vamos tentar ver o resto, vocês já sabem o que é, vocês já imaginam que máquina é essa, vamos ver aqui, vamos ver o que que eu consigo fazer com uma das mãos aqui, para um plástico bolha normal, né, mas, deixa eu ver aqui, tomar um cuidado, para não cortar fio, né, cabo, essas coisas aqui, eita, opa, tecladinho aqui, bonito, tava bem bonito, tava bem bonito nas fotos mesmo, viu, vamos ver aqui, olha só, vocês já sabem o que que é, né, Home Intelligent Terminal, ó, pelo teclado acho que vocês já conseguem imaginar, esse Hitbit é um micro da Sony, aqui ó, tá meio um, também ele é cadaço esse aqui, ó, ó, é brilhante, tá, eu vou limpar ele já, já, então, vamos limpar ele em breve, na sequência, vou limpar os fios, tá melado, 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 mas, tá bonito, mas, tá bonito, teclado tá, show, ó, Hitbit, só deu para perceber o que é, né, que aparelho é, eu vou tentar fazer sem, sem, eita, não tem nada mais aqui, talvez eu, talvez eu não consiga, tá, sem cortar o vídeo, talvez eu tenha que parar aqui, mas aí eu já faço um corte rápido, e aí a gente evita de maiores problemas, vamos tentar, vamos tentar aqui, peraí, vamos ver, vamos ver, aqui eu não posso também riscar o aparelho, aqui ó, o cara foi muito bem embalado, abalado, muito bem embalado, cada pessoa que fez isso, Japão, tá de parabéns, aqui no Brasil, aqui no Brasil, a gente mandar de um espado para o outro, às vezes não vai, mas tem que ser bem embalado, eu acredito que isso daqui seja até obra da JALS, chega lá na JALS e eles embalam, não sei, vou dar uma pausa aqui, a gente já continua, eu vou abrir aqui, peraí, já abri, e, olha só, impecável, não tem uma marca, tem um risquinho aqui, bem superficial, que, não sei nem se foi o meu, não foi, eu ia falar que fui eu com a fata, mas não foi porque, tinha tanta coisa aqui por cima, que é tanto, tanto layer de plástico, que eu não, não tem como eu ter passado, mas olha só, Sony, tem o nome dele, tem o modelo F900, lendário, 256K de RAM, cartucho frontal, cartucho traseiro também, né, olha que lindo que ele está, o fio dele está muito bom, é só do teclado mesmo, que está melado um pouco, mas eu vou limpar ele agora, vou passar um produto, opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vamos ligar a luz, olha só, que coisa linda, hein, novinho, meu, olha só, novinho, só que você vê que ele não é novo por causa do adesivo da Sony, que está desbotado, mas o resto, ele tem pequenas marquinhas aqui, nem é sujeira, sujeira, a maioria aqui é um risquinho bem superficial, que se eu passar, sabe o que, um polimento aqui de cera de carro, sai, cara, vamos olhar a traseira, aqui é cartucho traseiro, vai ser bem útil para mim, áudio, vídeo, RGB, fita, pá, olha que lindo, aqui ó, isso aqui, o que é isso aqui? Cara, não sei, vídeo, ah, ele é para aqueles caras de vídeo, sabe, produção de vídeo, acho que ele foi feito, esse é, o intuito dele é mais produção de vídeo, vídeo, tem dois teclados, dois, disc drives, depois eu vejo se presta ainda, o fato é que, acho que já foi manutenção, pelo que o rapaz falou, talvez os disc drives não estejam operacionais, não sei, tinha que ter a tampinha aqui, ó, não sei se tem uma tampa aqui, que, não sei se é assim mesmo, vocês podem falar aí, se ele não tem uma tampinha igual nos demais, sabe, não sei te dizer, né, se aqui tem algo que fecha, né, não sei, de verdade eu não sei, só sei o seguinte, o estado dessa máquina é fenomenal, não tem riscos, cara, ele é muito bem cuidado, é risco assim, essa máquina tem mais de 30 anos, 30 anos, tem mais, tem quase 40 anos já, né, ela deve ser de 88, 87, meu, olha quantos anos, olha, olha como ela tá, né, novinha, novinha mesmo, deixa eu desligar aqui, vamos ver se, tá acabando minha bateria, ó, o fio aqui traseiro, tá aqui, original, novinho ainda, tá ótimo, nem vou deixar muito aqui pra não, ótimo, né, aqui Sony, o teclado tá ótimo, o fio do teclado eu vou ter que limpar, o do mouse também, vou dar uma limpa agora, né, vou passar um produto, alguma coisa, mas olha, fantástico, ele vai se juntar ali ao flecha de prata e ao meu painel, não sei como que eu vou fazer isso aqui, eu vou deixar os três, um em cima do outro, tô pensando em comprar mais um desse aqui, ó, que separa e colocar um em cima do outro ali, só que a TV eu não sei se vai caber ali, vou entender ainda como que eu vou fazer, ou vou tirar o Pioneer, o Pioneer ainda tá naquele, tá num projeto aqui, que o teclado dele não está bom, em breve eu vou mostrar pra você, pra vocês o vídeo, né, o teclado dele já não tava bom e é difícil arrumar esse teclado, esse teclado é quase impossível de arrumar, talvez vai ter que ser feito um esquema igual tá sendo feito uns aí de Hotbit, né, mas eu vou tentar ainda arrumar pra ele ficar com o original, não quero mexer tanto naquele teclado, mas tá faltando, umas teclas estão falhando, não é, e é difícil de mexer na membrana dele, é bem difícil, a forma como eles fizeram o teclado, bem ruim, é, assim, se estragar, estragou, vai ter que arrumar, é difícil de arrumar, não é impossível, mas vai ser bem difícil, esse aqui entra ali também, ó, vai entrar junto com o Pioneer e com flecha de prata, vamos ver ainda como eu vou fazer, eu ainda vou entender aqui como eu vou montar, mas ó, que lindo, hein, que lindo, olha só, tem 256k de RAM, 128v RAM, igual a qualquer MSX, 2, teclado na frente, controladores aqui, ó, aqui é o som, ó, tem som no, 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 aqui, reset na frente, bem legal, depois eu vou fazer um vídeo aí, a gente, mostrando, eu mostrando pra vocês, é, ele funcionando em mais detalhes, talvez agora nesse corte aqui, eu até faço ele ligando ele, vamos tentar ver aí, boas, opa, agora aqui, ó, último corte, vocês devem estar olhando aqui, eu já tinha falado, né, que é fazer uma readequação e realmente eu fiz aqui na bancada, aqui, ó, na minha bancada aqui tem esse Apple aqui, esse monitor aqui que a gente já, já, já viu em outro vídeo, que ele tem múltiplas entradas, inclusive 15kHz, então eu, que é para esses micros aqui em cima, ó, então eu, realmente, finalmente liguei, agora a gente vai ver eles, finalmente o nosso amigo aqui, se ele está funcionando, e direto pra onde apare, funcionando 100%, antes eu tinha deixado o flash de prata nessa telinha, né, vocês já viram o vídeo anterior aí, né, eu coloquei ele nessa bancada aqui, e, deixa eu ver aqui, o teclado está ok, ó, isso aí, isso aí, ó, flash de prata, eu readequuei aqui, né, eu tinha uma, eu tinha uma, um lugar aqui onde eu colocava o monitor, e aí eu coloquei o flash de prata ali, né, segurando esse monitor aqui, né, ele está em cima do monitor, e, vamos ver aqui, ele é 15kHz, eu falei, né, ó, pega ali, ele também, tem uma entrada de vídeo componente, que aí entra o Pioneer, aqui embaixo, depois a gente ajusta ele aí, talvez até dê para ajustar aqui, deixa eu ver aqui, ó, a, origem da entrada, tem um pipe aqui, ah, não dá, vamos ver aqui, deveria ter um pipe aqui, ó, é, menu, eu acho que é aqui, ó, tem aqui, configuração, ajuste pipe, aqui, ó, composite, vamos ligar ele, quem sabe a gente liga aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ah, lá, dá para a gente ligar aqui, ó, o nosso amigo, Pioneer, ah, fica meio estranho assim, mas depois ele volta, acho que, ó, tá vendo, ficou preto e branco, mas de vez em quando acontece isso, aí eu ajusto aqui alguma coisa, aqui ele volta, não sei, não lembro como que eu fiz, se eu tenho que desligar o monitor, eu acho que eu desligo o monitor e ele volta, vamos ver aqui, peraí, peraí, não vai, né, vamos ver se eu desligando a flecha de prata ele vai, também não, aí ele nem desliga, é, é isso aí, depois ele aparece, ele volta ao normal, mas ele funciona, funciona e funciona bem, né, acho que não tem problema nenhum, aí, acho que é mais a fonte, deixa eu ver aqui, onde liguei, ah, ele tem duas, eu acho que talvez eu tenha ligado errado aqui atrás, eu não sei, não lembro mais, vou tentar depois ajustar, mas o fato é que ele estava funcionando direitinho, ó, dá para usar aqui, ó, todos os, os, os computadores aqui, ó, fica bom, né, flecha de prata, o, o, ouro negro, ouro negro era outro que eu tinha, do MSX, né, o MSX1, o MSX Hotbit, aqui, ó, e aqui eu coloquei também uma, isso daqui é de uma sapateira, comprei, que cabe certinho aqui, e aí eu adaptei aqui, fica certinho, estava o expansor ali, tem o expansor de slot ali, está tudo aqui, então agora já deu, eu tenho o meu cluster aqui montado, né, é, para, eu brincar, esse monitor aqui também, ele está ligado nesses PCs, então pela entrada, um é DisplayPort e o outro é HDMI, esse daqui é DisplayPort, esse é HDMI, então ele tem entrada para, para tudo isso aí, tem duas HDMI's, uma DisplayPort, é, DVI, duas, se não me engano, é, vídeo componente, vídeo, tem um monte, tem um monte de entrada, é isso aí, mas está bom, e aqui nós finalizamos esse unboxing aqui, faltava só isso aqui para a gente ver, e, funcional, perfeitamente, aqui ó, veio a máquina, 30, 40 anos, funcional, tudo operacional, e vamos que vamos, show de bola, é isso aí, acho que, vamos fechar esse vídeo, se vocês gostarem aí, dê um like aí, e se inscreva no canal, e, vamos tocar mais unboxings aí, no futuro, eu acho que, por enquanto, eu não vou mais mexer com isso não, tá bom, esse aqui, eu trouxe dois do Japão já, é muito caro trazer do Japão, essa daí é, é muito caro, as duas máquinas que eu trouxe, a outra, está aqui em algum lugar, está em algum lugar aqui, tá, é, eu trouxe, e, foi caro também, vocês tem o unboxing dela aqui, em algum outro lugar aqui em cima, que eu vou deixar, e, realmente, olha, só se você quiser muito, viu, se for para vender, não vale a pena, né, ou se você for para vender, você vai revender bem mais caro, por isso que, às vezes termina inflacionando, porque mesmo vindo do Japão, ainda sofre taxação, aí fica mais caro ainda, é isso aí, boas, adendo aqui, corte antes do fim, olha aqui como que fica, ó, o pipe, era só mesmo ajustar alguma coisa aqui, eu acho que você tem que, mexer aqui, é no próprio monitor, é uma zica do monitor, olha aqui, ó, como que fica, só para vocês, tá, aproveitando o corte, né, ó, que legal, né, trabalhar com, com, essa, com esse monitor aqui, que é o, Dell U2413, eu acho, 2410, é, com múltiplas fontes aqui, você pode posicionar esse pipe, vocês já viram no outro vídeo, né, que eu fiz aí, do, 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 do Lora, vocês viram o resultado aí, já viram ele, a operação, né, essa vez aqui, tá vendo ele na plenitude, aqui, essa é a minha bancada aqui, moaça, moaça, moaça,